Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A inspiração significa dizer que quem escreveu o texto sagrado escreveu sob a luz do Espírito Santo. No entanto, também nos ensina a igreja que a inspiração exige que cada leitor ou cada ouvinte escute ou leia o texto bíblico sobre a ação do mesmo Espírito que inspirou o Escritor. Por isso, precisamos pedir sempre a luz do Espírito Santo para saber discernir qual é a sua vontade em nossa vida ao ler o texto sagrado. Te convido, meu irmão e minha irmã, diante desta ação do Espírito Santo, permitir que a Palavra de Deus alcance o mais íntimo de cada um de nós. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder e, na sua alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje, nós celebramos Santa Rosa de Lima. É a padroeira da América Latina. Por isso, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Como nós sabemos, é o discurso de Jesus em parábolas. Parábola é uma forma simples de explicar uma coisa, utilizando a imagem do nosso cotidiano, mas para falar da realidade do alto, da realidade do céu. E Jesus tem a estabilidade de utilizar uma linguagem simples, uma linguagem de comparação, para nos falar das coisas do alto, das coisas de Deus. Oxalá nós aprendêssemos com Jesus este modo de ensinar. Usar uma linguagem simples para transmitir um ensinamento profundo. Toda pessoa que fala em nome de Jesus, toda pessoa que ensina o Evangelho, deveria aprender dele esta pedagogia. Não precisamos utilizar uma linguagem rebuscada e difícil. Ao contrário, devemos falar de coisas profundas, no entanto, com simplicidade de linguagem. E Jesus tinha a estabilidade de utilizar essa imagem do cotidiano para falar das coisas de Deus. Hoje, nós ouvimos este breve trecho do Evangelho que conta duas pequenas parábolas. Aparentemente, são parábolas semelhantes, mas cada uma delas tem alguns elementos diferentes que enriquecem a nossa reflexão. Vamos juntos fazer a nossa reflexão deste Evangelho. O Evangelho começa com a primeira parábola. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. Jesus utiliza essa imagem para explicar o que é o reino dos céus. É importante a gente lembrar que quando Jesus fala do reino dos céus, não é uma realidade a ser vivida somente no futuro. O reino dos céus é uma realidade a já ser experimentada aqui. Isto é, aquilo que nós queremos viver plenamente na eternidade, nós já antecipamos para viver aqui na terra e que depois isso se tornará pleno. Mas já podemos experimentar esta realidade. O reino dos céus é como, é semelhante a um tesouro escondido no campo. E continua. É importante a gente notar. Este homem não estava à procura de tesouro. Por acaso, ele passa no campo e encontra esse tesouro. Qual é o ensinamento desta primeira parábola? O ensinamento desta primeira parábola é que o reino dos céus é uma realidade gratuita que se manifesta diante de nós. Antes mesmo que o procuremos, Deus tem a iniciativa de se revelar e nós podemos encontrar esta realidade do reino dos céus. No entanto, quando encontramos esta realidade, ela se torna o bem supremo na nossa vida. Pergunta que eu faço é, você já encontrou esse tesouro que é o reino dos céus? Se o encontrou, você foi capaz de relativizar todas as outras coisas para permanecer com este bem supremo, o reino dos céus? O tesouro encontrado no campo? Ou você ainda permite que as outras coisas se tornem mais importantes do que o reino encontrado? Então é uma interrogação para a nossa reflexão. O reino dos céus é o tesouro absoluto da minha vida? O reino dos céus é o tesouro absoluto da sua vida? Você já o encontrou? Você deixou tudo para permanecer com esse tesouro? Pois bem, a segunda parábola deste evangelho que nós ouvimos é semelhante à primeira. Diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas preciosas. Então aqui, embora a parábola seja semelhante à anterior, mas ela tem uma diferença fundamental. Nos recordamos que na primeira parábola, aquele homem acha o tesouro no campo por acaso. Ele não estava procurando, mas encontrou esse tesouro. Isso para dizer que o reino dos céus é uma iniciativa gratuita de Deus. Agora, na segunda parábola, diz que é semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas preciosas. Isto é, procurar pérolas era a sua profissão, era a sua missão. Aquele homem andava justamente em busca de pérolas preciosas. E diz o evangelho, ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Aqui, o evangelho nos traz um novo ensinamento. É verdade que o reino é iniciativa de Deus. Ele pode ser encontrado mesmo antes que o procuremos. No entanto, também é verdade que o reino é uma realidade que exige de nós compromisso. E por isso precisamos nos colocar a caminho. Isso chama-se consentimento. Deus gratuitamente se revela a cada um de nós. Mas nós, como pessoas dotadas de consciência e liberdade, precisamos dar consentimento a essa iniciativa de Deus. Portanto, a segunda parábola é aquele que busca a pérola preciosa. Nós, como buscamos o reino de Deus? Como que dia após dia nos comprometemos e lutamos para que encontremos esta pérola preciosa, que é o reino de Deus? E mais uma vez, o evangelho apresenta que o reino deve ser a realidade suprema na nossa vida. Ao achar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. É importante recordar, aqui ele não está deixando coisas que são ruins, não. São outras pérolas. No entanto, ele encontrou uma pérola de maior valor. E por isso, ele deixa todas as outras para ficar com essa que é de um valor supremo. Assim também, meu irmão e minha irmã. Para vivermos bem a realidade do reino, nós precisamos abrir mão de outras coisas para ficar com este bem supremo. Não significa que estas coisas sejam ruins em si mesmas, mas significa que nós encontramos um bem superior. Por isso, nós relativizamos todas as outras coisas para permanecer com este bem supremo. E mais uma vez, eu pergunto. Você já encontrou a pérola preciosa da sua vida? Esta pérola preciosa, por acaso, é o reino de Deus? O reino de Deus é o valor supremo na sua vida? Como você tem procurado fazer com que o reino de Deus se torne esta realidade na sua vida? Busquemos, portanto, encontrar o reino e fazer dele a realidade suprema da nossa vida. O evangelho de hoje nos coloca diante desta questão fundamental sobre o reino dos céus. É preciso que busquemos encontrar esta realidade do reino dos céus e permitir que o reino seja o valor absoluto na nossa vida. De modo que tudo mais nós relativizemos para permanecer com o reino dos céus como o nosso bem supremo. Por isso, concluindo este nosso momento de escuta da palavra de Deus, de reflexão e oração à luz da palavra de Deus, nós queremos fazer a nossa oração ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade tão bela de escutar a mensagem do Evangelho, hoje nos ensinando sobre a realidade do reino dos céus. Ajuda-nos, Pai Eterno, iluminados pelo teu Espírito, a sempre buscar em nossa vida viver, construir a realidade do reino. Que tudo mais, pessoas e coisas sejam relativizadas para que o reino seja a realidade suprema na vida de cada um de nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.